São 43 cabinas a sobrevoar os SES do Funchal. Fazem o trajeto entre a baixa da cidade e o monte. É a nova Cucluxe madeirense para turista desfrutar. A vista lá de cima é soberba e a segurança é máxima, segundo a garantia da empresa austríaca que instalou os teleféricos. Diria que a segurança é quase 100%, ou mesmo 100%. Portanto, as pessoas podem estar perfeitamente confiantes, porque a nível de segurança, esta empresa é estacional. O batismo inaugural foi apadrinhado, claro, por Jardim, um pouco nervoso à partida. Estou, eu mando ter medo. No final, jamais descontrair. As pessoas que sofrem de vertigens podem andar à vontade nisto, porque eu não senti qualquer impressão. A cabine está fechada e não se tem a noção da mesmo. Os teleféricos do Funchal custaram cerca de 2 milhões de contos. Neste novo meio, com vistas largas sobre o Funchal, está previsto o transporte de cerca de 200 mil pessoas por ano. 10 minutos é o tempo que demora a viagem, quer uma subida, quer uma descida. Também garantiram-nos que cá em cima nunca ficamos. Mesmo que falhe a energia, há sempre um motor alternativo. Com a imagem de Renato Abreu, Mário Gouveia, a TVI, nos céus do Funchal.